Música 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 Minha velha cor de todo impasse Eu descanso sempre nessa hora, linda louca Quanto me custa dar a outra passe Tô custada com bala com bala com bala com bala com bala com bala E o galá se espalha do lado Quando a luz acende é uma tristeza, trago presa E decorar se empurra em cansaço Toda finta e série que se preza dizem reza Cava sempre no melhor pedaço Música 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 Música